Acesse loja buscanimes.com e encontre tudo pra cultura otaku em só lugar. Lembrando o cupom do desconto SOLO, site da descrição. Fala galera, beleza? Bem-vindo ao canal Player Solo. E hoje uma lista de 10 personagens extremamente cruéis do mundo dos animes. Enfim, sem mais delongas então, bora lá. Começando pelo Goku Black do anime Dragon Ball Super. E bem, o Black, que na verdade é o Zamasu no corpo do Goku, é um cara extremamente cruel. E no geral, o seu ideal gira em torno de exterminar todos os humanos para que a beleza criada pelos deuses volte a aparecer. É como se ele achasse que todos os humanos são pragas. E com isso, ele vai simplesmente usar o poder do Goku para exterminar qualquer forma de vida sem nenhuma piedade. Alucard Anime Health E bom, o Alucard trabalha para a organização Helsing. E o seu trabalho lá é simplesmente caçar e exterminar todos os seres sobrenaturais da Inglaterra. E como ele próprio é o vampiro mais poderoso, o Alucard considera todos os demais vampiros apenas cópias mal feitas suas. E por fim, ele não tem piedade nenhuma e irá matar qualquer vampiro que parar em sua frente. Do Flamingo Anime One Piece E cara, o Do Flamingo com certeza não poderia faltar nessa lista. E no geral, ele também é conhecido mundialmente como Demônio Celestial. E esse apelido vem das diversas atrocidades que ele já cometeu junto à família Don Quixote. E dentre essas atrocidades, está o assassinato do seu pai e de seu irmão, a escravização de uma cidade inteira assim como ele fez em Três Roças, dentre outras muitas mortes que tem a mão dele no meio. E bem, esse literalmente é um personagem bastante incomum. E basicamente, ele mata por pura diversão. Enfim, o Diobrando tem a mais pura ambição pelo poder. E sendo assim, ele irá fazer qualquer coisa que for necessário para se tornar o mais poderoso. Independente se isso vai custar a vida de um ou de muitos. Na real, qualquer moralidade ou sentimento pouco importa para ele. Sdeath Anime Kamegakyo E bom, a Sdeath é uma general do alto escalão. E no geral, ela até tem poder para destruir todo o império, mas prefere trabalhar para eles e simplesmente arruinar com a vida de todo mundo. Enfim, pense em uma pessoa que não se importa em matar seus inimigos, seus aliados, e multiplica por 10 que vai dar a Sdeath. Hissoka Anime Hunter x Hunter E cara, o Hissoka é um personagem totalmente egoísta, autossuficiente, e não se importa com nada desde que a situação o agrade de alguma forma. Enfim, uma de suas principais diversões é literalmente derramar sangue de seus adversários, e fazê-los sofrer uma dor tanto física quanto psicológica. E assim, tendo uma licença Hunter para matar e não ser punido, ele se diverte livremente. Frieza Anime Dragon Ball Z E bom, o Frieza, ou o Imperador do Universo, ou o ex-imperador, é um ser altamente maligno. Para vocês terem noção, enquanto ele comandava o seu exército, o Frieza já ordenou o extermínio de diversos planetas, de diversas raças diferentes, e nem mesmo com o seu próprio exército ele tinha piedade. E sendo assim, qualquer mínimo erro era a morte certa. Enfim, um exemplo claro de sua maldade foi o extermínio de todos os Saiyajins quando ele explodiu o planeta onde eles viviam, e lembrando que os Saiyajins eram seus fiéis guerreiros. Yuno Gazai anime Mirai Nikki. E bem, já vamos do início que ela é um tanto psicopata. E mesmo parecendo apenas uma garota normal, a Yuno, quando percebe algum perigo perto do Yuki, muda sua personalidade e literalmente se torna brutal e perigosa. E por fim, ela mata qualquer pessoa sem dó e de diversas formas diferentes. Orochimaru anime Naruto E bem, o Orochimaru perdeu seus pais na guerra, quando ainda era bem novo. E com isso, ele despertou uma ambição pela vida eterna. Sendo assim, esse seu ideal acabou de certa forma o corrompendo, porque para buscá-lo ele acabou extrapolando todos os seus limites. Enfim, o Orochimaru fez várias pesquisas um tanto cruéis, e isso incluía usar pessoas nesse estudo. Ou seja, incontáveis vidas foram perdidas por causa de sua curiosidade. Máscara da Morte anime Cavaleiros do Zodíaco E bem, o Máscara da Morte é com certeza o Cavaleiro de Ouro mais brutal de todos. E basicamente, ele adora qualquer tipo de luta, e adora mais ainda transformar isso em uma matança sem igual. Para vocês entenderem, ele acha que para conseguir um objetivo maior, alguns sacrifícios serão inevitáveis. Enfim, outra coisa que mostra sua brutalidade é a sua casa no santuário, no caso, a casa de câncer. Lá todas as paredes possuem rostos estampados, e todos esses rostos são de pessoas que ele já matou. Bom, galera, chegamos ao final de mais um vídeo. Espero que não tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aquele like ajuda demais. Também de assistir o último vídeo do canal, onde eu expliquei a história do Clão Tihra. As minhas redes sociais vão estar aqui na descrição. Me segue lá para a gente bater um papo. Enfim, muito obrigado e valeu!